Foi a presença aqui de vocês. Eu vim provocar um pouquinho vocês hoje com os 10 mitos das startups brasileiras. Eu sou empreendedor há muito tempo, desde um tempo que as pessoas não sabiam o que era startup, mas já tinha startup. Tem muita coisa que é feita na vida que às vezes não tem um nome, mas já acontece. Assim como as pessoas também não sabiam o que era investidor, mas também já tinha investidor. Nem quem investia, nem quem era investido sabia. Nos últimos 2, 3 anos, isso mudou muito no Brasil, isso ficou muito intenso, muito forte. E a gente viu, está vendo uma campus party esse ano, já os anos anteriores, mas totalmente focada nisso. 200 e tal, lá, startups lá na frente. Enfim, não sei quantos de vocês são empreendedores ou querem ser empreendedores. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho que é excelente, mas ao mesmo tempo, eu queria fazer uma provocação. Eu tenho feito essa provocação. Eu acho que a gente tem vivido um clima de oba-oba, um pouco exagerado. Eu, como empreendedor, fico mega preocupado de ter pessoas que ainda não são empreendedores entrando nesse clima e achando que empreender é isso. Empreender, mais ou menos como isso aqui, deixa eu mostrar para vocês um videozinho, temos som aí. As pessoas estão achando que empreender no Brasil é exatamente isso. E aí O que é isso? 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 de qualquer natureza. Muita gente. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente acha que só isso é o que vale. A outra coisa, o quarto item aqui, é que eu preciso ganhar prêmios. Então, a infinidade, eu já organizei alguns e eu acho que são extremamente válidos e continuarei organizando se surgirem as oportunidades. O último que eu fiz se chamava Mobile Futures para Mondelez, que era um prêmio. Outros falam assim, pô, mas então você está organizando prêmio e você está dizendo que não preciso ganhar prêmio. Eu estou dizendo que não necessariamente as empresas que são as premiadas ou que tenham que ter prêmios vão dar certo. Prêmio é só uma etapa, é só um reconhecimento, é só um bom momento. Mas, mais do que isso, não. As pessoas, eu vejo legiões de jovens enlouquecidos para se inscrever e fazer apresentações incríveis para o prêmio, que normalmente tem pouco a ver com o que a empresa é de verdade. Ah, mas o prêmio tem uma grana, o prêmio vai ajudar. Bacana, legal. Mas é uma etapa, não é um fim. Você não constrói uma empresa para ganhar prêmio. Você constrói uma empresa para dar certo e, consequentemente, você ganha prêmio. Então, tem que tomar cuidado, porque tem um exagero disso aqui no Brasil, de pessoas dando excessiva atenção para isso. Um outro item, deixa eu abrir uma aguinha aqui, que é extremamente polêmico e que virou uma coisa incrível no Brasil e que também, eu acho que tudo que eu estou provocando vocês, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Eu estou tentando provocar vocês para que vocês vejam o outro lado das coisas. O lado óbvio, o lado que é bom, é óbvio, certo? Então, eu não preciso subir aqui no palco para provocar vocês a verem o outro lado. Então, que mentoria é incrível? Sim, mentoria é super bacana. Você pega pessoas mais experientes, que vão te ajudar a pensar o teu negócio, a te dar a direção, a questionar o modelo de negócio, etc, etc. Mas o que eu tenho visto por aqui? Eu tenho visto muita gente, muitos jovens que nem vocês, arrumando mentorias. Muitos me pedem, eu faço isso pelo menos uma vez por semana, normalmente duas vezes por semana, eu recebo alguém. E aí eu percebo uma tentação incrível da pessoa começar a acreditar em mim, anotar o que eu estou falando e já querer mudar o negócio, meio que quase que ali na hora. E eu tenho visto com muita gente, com outros mentores, que o resultado de uma conversa de mentoria é o cara pivotar o negócio dele, mudar o negócio dele, mudar a direção por conta de uma meia hora de palpite ou uma hora de palpite de alguém que ele julga mais experiente, mas que muitas vezes sequer conhece profundamente o que o cara faz, o segmento do negócio. Às vezes nem entende profundamente a área que o cara está atuando. a ponto de eu ter recebido muitos pedidos de mentoria, de propostas de negócios, de empresas, que eu não entendo. E o meu perfil, a minha história é bastante pública, certo? Tipo, vamos lá, o cara pediu uma mentoria para mim de uma coisa de biotecnologia. Puta, eu não sei nem o que é, na verdade, assim, sabe, profundamente falando, biotecnologia. E já aconteceu várias vezes. Você fala, mas se você é um cara experiente, você vai poder me ajudar. Eu falo, putz, não vou poder te ajudar. Aí o cara fica nervoso, eu acho que eu estou de má vontade. Mas por quê? Por que eu acho que isso é um mito? Porque a gente ficou nessa coisa de que sempre isso aqui é incrível e as pessoas saem das mentorias mudando os seus negócios. O que eu acho que é extremamente perigoso, extremamente desviador de rota e de caminho para o empreendedor. E tem uma outra coisa que é muito louca, que as pessoas vão nas mentorias, elas não querem ouvir, elas não querem ser questionadas. Elas querem confirmação de que a ideia delas é incrível. E a gente tem um monte de mentor no Brasil, porque a gente é esse... O brasileiro é o cidadão bacana, eu não posso dizer que a tua ideia é ruim. Porque você vai falar, pô, isso é pessoal, você não gostou de mim? Não, não, cara, você veio e trouxe uma ideia, eu estou dizendo que ela é ruim, ou ela já foi feita. Aí as pessoas ficam putas. Pô, mas você não queria mentoria? É, mas a gente não pode ser pessoal, não pode ser muito literal no Brasil, porque as pessoas acham que a gente está sendo pessoal. Eu participei de uma mentoria, eram, na verdade, duas, dois mentores, eu e mais um. E os caras queriam confirmação. Eles queriam confirmação. O outro cara que estava comigo tinha trabalhado 20 anos na área que a startup se propunha a fazer o negócio. Ele detonou do começo ao fim. Concordo que ele talvez não tenha sido o mais educado do mundo, mas ele conhecia profundamente o que a startup estava se propondo a fazer. Detonou um monte de pontos, de uma maneira bem racional, mas bem enfática. Isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, por isso, por isso, por isso. Ou seja, nada que eu acho que isso não é legal. Não, não, não. Muito enfático. O cara ficou, o startup, o startupeiro ali, ficou puto da vida. Depois a gente teve uma DR por e-mail, que o tema do e-mail dele é tipo, quase que vocês matam uma startup. Falei, brother, a gente cede duas horas do nosso tempo, a gente se propõe a trocar conhecimento. No caso, o outro cara, muito mais, porque ele era da área da startup, eu nem tanto. E você ficou putinho, porque a gente quase matou a tua startup, porque a gente deu boas ideias para você não bater a cabeça sozinho. Porra, é de ficar muito nervoso, além de perceber, ter percebido nessa ocasião, que o cara estava pivotando a empresa, mudando a empresa dele. Todo mundo sabe o que é pivotar? Sabe? Todo mundo. Quem não sabe? Pivotar é um termo que vem do balé, né? Que tipo, você vai fazer isso e você, opa, ô, lindo, hein? Isso é pivotar, né? Do balé. Então, é tipo você mudar a direção radical da tua empresa, certo? Não é fazer ajustes, não é mexer em coisas, mudar pequenas coisas. Não, é, puta, mudar a direção. Então, tem caras que vão em mentoria e volta e mata tudo, começa tudo de novo, vira a direção, porque aquele Zé Mané falou. E esse cara que a gente estava dando mentoria era tipicamente um desses. E por que ele ficou tão puto? Porque ele não conseguia sustentar nada. Porque não era nada dele, tudo era, ele tinha ouvido com algum outro. Só que foi algum outro que foi super simpático, bacanudo. Puta, vai pra lá, vai pra cá, a ideia é incrível, que maravilhoso, você vai dominar o mundo, pá, pá, pá. E muda mais, muda isso, muda aquilo. E o cara foi nessa onda, só que essa onda não se sustenta. O cara não consegue segurar. Ele não consegue segurar três argumentos. O tempo está passando, isso já foi há um ano e pouco. Eu estou acompanhando. Deixa eu passar um pouco mais. E aí um dia eu vou chamar o cara pra fazer a DR ao contrário. Vamos discutir o que foi aquilo. E vamos discutir se aqueles elementos do feedback tinham razão ou não tinham razão. E vamos discutir os feedbacks anteriores, as mentorias anteriores que você teve, que te fizeram mudar para direções que você não tinha mais vaga noção do que você estava fazendo na prática. Então, é super complicado. Aceitem, busquem, vão atrás de mentoria, óbvio. Mas escolham gente que realmente entende do troço que vocês estão fazendo. Senão, não adianta. Não adianta pegar eu para falar de biotecnologia. Não adianta. Ou o inverso, sabe? Pegar um cara de biotecnologia para falar de internet. O cara, mesmo, não funciona. Então, não é porque o cara é bem sucedido numa coisa que ele é capaz de dar ideia para qualquer coisa. Então, cuidado. Mas façam a mentoria, mas sempre com esse outro olhar. Ela pode ser muito rica. É óbvio. Eu estou tentando desmistificar um pouco os exageros, mas se ela for com cara bacana, com cara que entende o negócio, e se for com tempo, eu odeio essas mentorias de uma hora só. Um encontro de uma hora. Eu tenho muita dúvida que dá para ajudar alguém com um encontro de uma hora. Tenho muita dúvida, por mais gênio que o mentor seja. Mas, enfim, se você conseguir que o cara te receba uma hora a cada mês, ou uma hora por semana, durante quatro semanas, Porra, legal, porque aí você ouve a primeira vez, reformula, pensa, dorme, volta para o cara com alguns ajustes. Ele já vai ter pensado também. E ele vai ter que se dedicar, que seja quatro semanas, uma hora por semana, ele vai ter que se dedicar a quatro encontros com você, que vai fazer ele ter algum compromisso. Porque, se não, ele diz qualquer coisa ao vento e nunca mais ele te vê. Isso é mega complicado. Um outro ponto que virou uma coisa, assim, absolutamente... Tem duas coisas que bombaram muito no empreendedorismo brasileiro. A primeira delas, mais recente, foi site de compra coletiva. Alguém de vocês aí tem ou teve um site de compra coletiva? Pô, está bom de plateia. Se tem, não tem coragem de levantar a mão, né? Falou, eu tive. Alguém pensou em ter um site de compra coletiva? Um? Dois? Não. Ele coçou o cabelo, mas não é, né? Esse foi uma coisa que bombou. E a outra coisa que bombou recentemente, são as aceleradoras. Eu falo, de novo, Bob, você acha que acelerador é um problema? Não. Eu acho que a aceleradora pode ser uma puta solução. Mas depende da aceleradora. Eu vejo aceleradora de gente tentando acelerar outros sem o cara nunca ter conseguido se acelerar. Cara, como é que você vai querer fazer um empreendedor ajudar ele a ser bem-sucedido, se você nunca conseguiu ser bem-sucedido para você mesmo? Sendo bem-sucedido, não estou falando de dinheiro. Estou falando de realizar coisas, de empreender. Lançar produtos, conquistar mercado. Não estou falando só de dinheiro. Dinheiro também. Então, você viu gente que falou, puta, a ideia é incrível. Juntou três amigos, montou um acelerador, arrumou uma salinha e já está dando mentoria, já está pegando um pedaço da empresa e não leva ninguém a nada. E a gente já está vendo, nos últimos dois, três anos, isso começando a acontecer. Por quê? Porque aqueles ativos que ficam lindos no PowerPoint, eles não existem na verdade. O Mega Network, os mentores mais incríveis. Ou existe esse tipo de mentoria. Fica lá rapidinho, uma hora, vai girando. Pá, 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 mentoria em série, já viram isso? Eu acho legal como exercício, mas cara, você não pode mudar teu negócio, porque você sentou ali numa mesinha lá do lado de fora, três minutos, um cara veio, você fez um elevator pitch de um minuto, pum, 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 pum e pá. Cara, eu tenho que mudar tudo, fodeu. Meu negócio está errado, eu tenho que mudar tudo. Meu, as aceleradoras, muitas delas ficaram desse jeito. Não tem network de verdade, não tem expertise de verdade, não tem ninguém. Faz um trabalho de, ó, agora vai melhorar, vamos alimentar o ventilador. O cara está com o ventilador, está com o selê, eu também. Então, você acaba juntando dois caras, ou vários caras, várias empresas com essas aceleradoras, e ninguém tem nada. Nem os empreendedores, nem a aceleradora. Tem exceções? Tem um monte de exceções. Um monte não, tem algumas exceções. Que são aceleradoras estruturadas, que põem um dinheiro mais relevante, que tem, de fato, uma rede de gente para ajudar vocês, que tem, de fato, conexões, né? Porque, senão, você vai ficar na mesma. Na verdade, você pode ficar pior. Porque eles vão te dizer que o mundo é que nem aquele vídeo lá, que nós estamos em São Francisco, que você tem que preparar um elevator pitch. Quem já fez aqui um elevator pitch? Dois, três. Para investidor? Para investidor? Para investidor? Sucesso? Não? Não? Pois é, nós temos aqui, sei lá, não sei quantos, 40 pessoas, 50 pessoas aqui, tem três que já fizeram. A estatística já nos mostra aqui que a maioria não vai fazer, nunca. Então, você vai numa aceleradora, ela vai fazer uma coisa incrível, vai te preparar para um PowerPoint maravilhoso, talvez ela queira que você faça Keynote, porque é mais chique, e você vai ter um Demo Day, que todo mundo vai dar o show, certo? Como se todo mundo estivesse em Hollywood, para fazer o tal elevator pitch para os investidores, que, na maior parte das vezes, não vão estar lá, e, na maior parte das vezes, não investem. E aí, o que você fica? Porque você estava tentando viabilizar a tua startup na vida real, vida dura, vamos tentar pagar as contas, vamos tentar arrumar um cliente. Cliente tem milhares, 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 5 milhões de empresas no Brasil. 5 milhões de empresas. Meu, será que não tem uma, duas, que quer ser teu cliente? Quer pagar alguma graninha? Mil por mês? Dois mil por mês? Cinco mil por mês? Pô, começa de algum lugar, né? Não, não, você vai procurar investidor. Aí você está todo bonitinho, super acelerado, você está de Ferrari, numa estrada de terra. É isso. E muitas vezes você está muito pior, você sai muito pior do que você entrou. Porque antes você estava de jipe na estrada de terra, e estava indo, devagarzinho, mas estava indo. Pode ser um jipão velho, beleza, mas você estava indo. De Ferrari, você não anda nem 500 metros numa estrada de terra. Emborca, não passa. Primeiro obstaclinho, nem naquele negocinho lá da Petrobras, lá que tem que fazer o jipinho, já não passa. Então, gera um grau de frustração enorme. E aí você fica com essa sensação de que o problema é com você. Porque você fica vendo essas histórias incríveis, de São Francisco, ou do Marco Gomes, da Bubox, que está em 10 entre 10 capas de revista, mostrando empreendedor, tem o Marco Gomes, que eu adoro, admiro, acho incrível. Mas ele é a exceção da 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 exceção. Pô, é legal a gente tentar ser ele. Incrível. Mas, porra, tem mil outros caras que fizeram histórias um pouco diferentes, e que chegaram lá, e que não estão em todas as capas. Tem milhares deles, milhares deles no Brasil. Então, é um caminho? É um caminho. Mas é um caminho, não o caminho. O outro, o sétimo, cabalístico, o sete, é que existem investidores no Brasil. Isso é um mito? Eu acho que isso é um mito. Por quê? Existem? Existem. Eu estou falando para startup. Mas eles são tão pouquinhos, tão pouquinhos, tão pouquinhos, que estatisticamente não existe. É a mesma coisa que eu falei do negócio dos 80... Não, é pior. Dos 80% de chance de ter um acidente, você não iria numa viagem, certo? Aqui você fala assim, se eu tiver um por cento de chance de sucesso nesse caminho, eu vou? Talvez meio por cento de chance. Cara, o que eu sempre digo é, vai também, mas não esquece dos 99,9, dos 99% ou 99,5% de outras chances. Elas são muito maiores e elas estão muito mais disponíveis no Brasil. O Brasil tem uma coisa muito interessante. Tem várias coisas interessantes. Primeiro, não sei se vocês já ouviram isso, que todo investidor diz que não falta capital, faltam bons projetos. Já ouviram isso? Pois é. Balela. Bullshit, na minha opinião. Se ele está falando de startup, não faltam bons projetos. Falta a vontade de arriscar. Falta a vontade de investir. E falta a quantidade de investidores. Eu sempre brinco, se você vai comer 1% da pizza, imagina uma pizza de 4 metros de diâmetro. É bastante pizza. 1% da pizza é muita pizza. Dá para alimentar todos nós. De um brotinho individual, 1% não vai dar nem para mim. Certo? Então, como nós temos muito pouco investidor, em quantidade absoluta, a chance de um empreendedor conseguir ter um investidor é muito baixa. Como nós temos um investidor que é muito propenso, ou pouco propenso a arriscar, diminui mais a chance. Então, ao mesmo tempo, tem outra coisa interessante do Brasil, é que quando você olha a economia, quando você vai para a rua, não vamos nem falar de startup, de tecnologia, que é o nosso mundo. Vamos falar de coisas mais simples. Você anda em São Paulo, você vê a quantidade de novos restaurantes, toda hora pipocando, mas você não monta um restaurante bacana com menos de um milhão de reais. Não existe. Ah, não, vou na... Não existe. Não, as cozinhas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Da onde está vindo esse dinheiro? De um angel investor? De um elevator pitch? De um deck? De um valuation? Não, cara. Está vindo de um jeito que eu chamo de um capital criativo no Brasil. Que é o cara que ganhou uma grana e é teu amigo e fala, cara, vamos junto. Mas ele não se sente como investidor, ele se sente como sócio. Ele quer botar o filho dele para trabalhar lá. Sei lá, são coisas que são criativas, que, na minha cabeça, é a única maneira de entender por que o Brasil é tão empreendedor versus uma estrutura de capital para startup, para empresas iniciantes, tão pequenininha, tão michuruca, entendeu? Você faz o levantamento do Startupy ali de quantidade de deals fechados por ano, desse tipo de investimento em startup, dá 10, 20, no ano, no país inteiro, meu. Então, aí você olha, a quantidade de empreendimentos que estão dando certo é muito maior. É muito maior. É fácil chegar a 2 mil. É fácil chegar no Brasil inteiro a 20 mil caras que levantaram uma grana para montar um posto de gasolina, um restaurante, uma startup de tecnologia sem ter passado por um deck, por valuation, por elevator pitch. E é engraçado que você encontra uns empreendedores que eles não estão aqui, né? Porque aqui nós estamos falando dessa língua, mas o cara não sabe nada dessa porra, né? E aí ele fatura 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, você fala, meh! E ele está lá em Quinchimprongó da Serra, você fala assim, meh, como é que esse cara lá na puta que pariu fez isso, entendeu? Porque ele não sabe disso. Então, ele não fez deck. Ele não fez nada disso. E ele foi fazer... Como se faz negócio? Puta, na padaria, se fizer pão, tem que alguém comprar o pão. Então, ele falou, tá bom, eu vou fazer tecnologia, alguém vai comprar tecnologia. E aí você vê empresas, sei lá, do agronegócio, fazendo tecnologia para agronegócio, monstros, porque o Brasil rural inteiro compra do cara, sabe? Coisas que a gente não conhece, não vê, e que é o que eu chamo desse Brasil criativo, do empreendedorismo criativo, de um capital criativo. Eu já entrei no oitavo mito um pouquinho aqui, que é justamente isso. Ter investidor é necessário, né? Olha, eu sou um enorme defensor da relação de alguém que tem dinheiro e que tem vontade de apoiar alguém que tem ideia. E de alguém que tem ideia, não tem dinheiro, e arrumar o apoio de quem tem dinheiro. Eu acho isso absolutamente incrível. Eu não sou contra. Eu acho o que acontece no Silicon Valley, em São Francisco, de onde vem aquele vídeo, eu acho absolutamente fascinante. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que a realidade não é tão favorável, né? Mesmo nos Estados Unidos, quantos por cento das empresas que tentam um investidor conseguem? Vocês têm noção? Alguém chuta? Quanto? 5%? Matou. 6%? Isso significa 94% não rola, certo? São estatísticas que quando você olha do outro lado, você fala, cara, eu estou caindo nesses 94%. A chance é absurdamente grande de você cair nos 94%, né? Então, é necessário? Putz, não necessariamente. Tem outros caminhos? Se você achar, responder para você mesmo que sim, é necessário, é o único jeito, você não vai achar outros caminhos. Isso é certeza. Se você disser, hum, talvez eu não consiga isso, e você se propuser, você e seus sócios na sua startup, se propuserem a buscar outros caminhos, eu acho que vocês têm alta chance de achar. Sempre? Não, nem sempre. Tem empresa que precisa muito capital, tem tipo de negócio que precisa muito capital e que não dá. Mas tem muitos outros que dá, que dá para você fazer uma desculpa paralela, que dá para você vender um outro tipo de serviço por um tempo, que talvez não seja o teu sonho, mas que financia o teu sonho. É um que eu chamo de desculpas. Isso é muito mais comum do que a gente pensa e é muito mais possível do que a gente pensa. A provocação é que se você ficar nessa única toada, que você tem que arrumar isso aqui, porque o único jeito de você crescer é esse, a altíssima chance de você ser um deprimido em pouquíssimo tempo. Estatística. No Brasil, se 1%, eu acho que é menos, ninguém tem essa estatística exatamente, se 1% das pessoas que tentam conseguem investimento, a chance de vocês estarem entre os 99% é altíssima. E depois você tem umas coisas tipo, eu já levantei três vezes capital, então eu já ferrei, porque eu já matei dois caras, da chance desse um por... É verdade. É verdade. E assim como eu, tem mais outros caras que já fizeram mais de uma vez. Então ainda diminui mais ainda a porcentagem. Eu já entrei no nono mito aqui que todo mundo levanta capital nos Estados Unidos. Não é verdade. Isso é uma ilusão. 6% dos que tentam conseguem, fora os que nem tentam porque já sabem que não é assim e já vão viabilizar o seu negócio sem tentar este caminho. Não, de novo, que eu seja contra o caminho que eu não ache incrível quando ele dá certo. Eu acho. Tanto que eu já fiz três vezes e achei incrível e foi incrível na minha vida. Mas eu sempre procurei fazer com essa sabedoria de que a chance é baixa e que se não der eu tenho que ter um plano B. Ou muitas vezes eu andei com o plano B ao mesmo tempo para ver e se deu, deu em outros negócios da minha vida não deu e deu o plano B ou outros não deu nada. Normal. Faz parte da vida. Eu também estou dentro da estatística dos 80%. Eu não fico fora dela. Então, essa é uma atenção. E por último, o último mito é esse, que o TechCrunch é uma realidade. Isso aqui foi uma vez eu fui para São Francisco e aí eu fui visitar. Falei, mandei um e-mail e fui visitar o TechCrunch. Sabe aquelas coisas de sorte no dia? Tinha chegado uma pesquisa para os dois jornalistas do TechCrunch que não estão mais lá, estão no pano do Daily agora. A Sarah Lacey, já ouviram falar? Escreveu o livro, botou até o Marco Gomes no livro. Aí ela chegou, me respondeu, falou assim, você está na cidade? Falei, estou. Então, chegou um estudo sobre os números da internet na América Latina, tem coisas muito curiosas como vocês ainda são os maiores usuários de Hotmail do mundo. Você topa vir aqui e falar? Eu falei, claro, era isso que eu estava pedindo, não para falar, eu estava pedindo para visitar. E aí eu fui parar num vídeo, vocês procurarem meu nome no TechCrunch, vocês vão ver uma entrevista minha falando sobre isso, etc, etc. Mas olha o que, olha a fotinho que botaram na minha matéria ali, né? Típico Brasil, agora em ano de Copa, então isso aqui vai ficar, né? Mais acentuado ainda. Isso aqui não é a realidade. A Campus Party é que é a realidade, né? Lá na frente, as mesinhas é que é a realidade de vocês. Essa história que eu estou contando de quantidade de investidores, de como vai ser, é que é a realidade. Ah, mas porra, você mesmo está dizendo que você saiu no TechCrunch, que tem uns caras aí que estão levando o negócio para os Estados Unidos. Sim, empreender é a exceção. Portanto, a exceção acontece. Só que ela é muito pequena. Então, se todo o teu alvo da tua vida é ser igual a uma exceção, porra, não esquece de pensar que você tem uma chance enorme de não conseguir e ficar igual aos 99% dos que não conseguem. Se você mira até como aspiracional na exceção, mas busca caminhos alternativos, você tem uma chance muito melhor de ter um resultado mais concreto. Você não vai criar o Facebook, mas também no próprio dos Estados Unidos, quantos Facebooks tem? Você não vai criar o Instagram, mas quantos Instagram tem? Cara, são alguns. 10, 20? Não muito mais que isso. então é lá mesmo, num país de 300 milhões de pessoas, lá mesmo é a exceção da exceção da exceção. O Zuckerberg não é a norma, o Zuckerberg é a exceção da exceção da exceção. Então, para terminar, eu queria passar um videozinho que é um video publicitário que eu acho que é super legal, que é uma longa história, é uma propaganda, mas é uma longa história empreendedora que eu acho que vale a pena até para a gente relaxar, ver esse videozinho. ele é longo, mas ele vale a pena. Se alguém já viu, me perdoe, mas acho que vale a pena. Som. que vale a pena. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Agora, com um label com um ângulo de precisão de 24ºC. Não é grande, você acha? Mas você está bem. O esquadrão era menos brinquedos e mais brinquedos por ship. O diagramado era grande tipo e, juntos, que era que Johnny Walker tinha uma presença em qualquer lugar do mundo. O que era um ícone? 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 O mestre do Blender's Art. Ambitos. Uncompromising. O que era um ícone? O que era um ícone? Os irmãos, George e Alexandre II, que se juntaram em um ícone. Eles levam a marca para o século XX. Em 1909, eles desenvolvem o íconeiro red label e black label. E persuadiram Tom Brown, o melhor ilustrante do dia, a desenho de um ícone no arco durante um ícone de negócios. Em uma peça, um íconeiro, o vitorian grosser, e os homens do jogo, ganando tantos internacionales de qualidade, e até mesmo ganhando o Royal Warrão por King George V. Não voltando depois disso, não que voltando até mesmo ou nem de sua família. No fim do século XX, o famílio Red Label e Black Label foi feita pela Green Label, a Gold Label, e a grandeza de todos os seus, o Johnny Walker Blue Label. No início do século XXI, o Johnny Walker não só foi o maior whisky band, mas um símbolo internacional de progresso. A branda keep walking mantra adopted by pro-democracia protestantes e parlamentares de speechwriters. O que a farm-born Victorian grocer teria pensado disso? Ele teria loved it. A Victorian farm-born grocer ele poderia ter sido, mas ele e a família que seguiu ele foram possuídos por uma ambição feira com habilidade e inteligência a combinação. 200 anos depois e o Johnny Walker ainda está chegando e ele não está mostrando e ele diz assim, stop. empreender é isso, é uma longa caminhada de execução, 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 todo dia tocando a vida e construindo seu próprio negócio. Obrigado, gente. A gente tem mais uns minutinhos? Sim? Sim? Pergunta e resposta rapidinho aqui. Obrigado. Tem lá, ó. Oi. Eu queria saber a tua opinião sobre iniciativas como o Porto Digital e o Porto Mídia, que além de ter incubador, que além de ter incubadora e acelerador essas coisas, o principal ponto é ter um ecossistema de empresas e incentivos fiscais. As empresas pagam menos impostos e tudo mais. Eu acho iniciativas muito legais. Eu até diria, se você pegar no prospecto do Porto Digital, tem dois dados lá que são importantes. Eu não sei os números de cabeça, mas quantos empregos são gerados e quanto faturamento tem. Se você pegar nessas aceleradoras que eu falei que são vazias, não tem nenhuma dessas duas coisas. Nem quantos empregos são gerados, muito menos quanto faturamento gera. Entendeu? Então eu acho que são iniciativas legais. Acho que essa coisa de incentivo é um vício antigo do governo, do Brasil, em achar que o governo tem que fazer as coisas. Eu não gosto muito. Mas, enfim, acho que são iniciativas muito válidas. Eu botaria dentro daquele grupo das iniciativas de aceleradoras que funcionam e que fazem sentido por essas duas características. Eles, até por estar fora de São Paulo, eles não vivem nesse mundo. Então, não sei se você é de lá. Vocês não vivem nesse mundo. Então tem que faturar, senão não vai ter. Ah, mas também tem investidor. Bacana, porque eu não sou contra. Eu só acho que não pode ser como o único caminho. Entendeu? Esse é o meu ponto. Normalmente, quando ninguém pergunta, a gente fica naquela dúvida. Ou ninguém entendeu porra nenhuma, ou todo mundo entendeu tudo. Tem uma pergunta aqui. Me salvou, me salvou. Ela tá vindo, tem... não tá rolando aqui, ó. Uma coisa que eu não consegui entender... Sou Marcelo. Sou investidor, tô... Investidor, não. Sou empreendedor. Pô, já ficou conta. Vou vir aí. Será que é o cara? Será que é o cara? É o cara da grana. É. Vem aí, galera. É... Eu queria entender, na verdade, a diferença de investidor anjo e aceleradora. Então, investidor anjo é uma pessoa física que, por alguma razão na vida, tem dinheiro, né? Certo? E que, numa atitude de pessoa física, investe em empresas, tá? Aceleradora, normalmente, é um grupo de pessoas que montam uma empresa para ajudar empresas, startups, até, às vezes, acharem o anjo, acharem investidores, para acelerar empresas, tá? Mas é um business. E isso é um negócio que as pessoas esquecem, né? Quando você pega o Porto Digital do nosso amigo ali, eles, como eles não ficaram presos a ter uma estrutura de investidor, eles incentivam e criam condições para que as empresas faturem. Então, isso é legal, porque aí você bota uma Ferrari numa autopista, certo? Não a Ferrari numa estrada de terra, entendeu? Então, aceleradora, ela é um negócio, algumas são sem fins lucrativos de governos ou faculdades, mas a maioria tem fins lucrativos, que entende que você, dono de startup, é um produto para ele. Ele vai te acelerar, você vai ganhar dinheiro e vai devolver um pedaço. Então, ele é parte que não tem nada de errado, mas é assim que a lógica funciona, certo? A não ser quando elas são sem fins lucrativos ou de governo, faculdades, até empresas. Tem empresas que estão fazendo isso pelo valor estratégico do negócio. Mas, normalmente, ela vai ficar teu sócio igual o anjo. Sim, igual o anjo. Só que o anjo é uma pessoa física. Ele quer lucro, ele quer lucro. A gente tem um problema de anjo investor, investidor anjo no Brasil, que no Brasil, anjo é uma coisa da igreja católica. Angel, nos Estados Unidos, por exemplo, não é. A igreja católica não é tão forte. Não tem significado de que ele vai... Aqui, o anjo é o cara que vai te dar o dinheiro, né? Não é. Investidor anjo é o cara que quer o retorno. Ele vai te emprestar o dinheiro e quer retorno. Não é um empréstimo no sentido que você fica com uma dívida, mas ele quer retorno. A gente fica... Puta, se aparecer um anjo na minha vida. Cara, isso é outra coisa, sabe? Tipo, não é um investidor anjo, sabe? É alguém que, sei lá, resolveu te dar um presente, mas é outra coisa. Mais alguém? Lá na outra ponte. Tem uma aqui? Vamos aqui e depois vamos para você. Quanto tempo a gente tem? Diga. Nós vivemos um momento de startup onde muitos jovens querem empreender, querem mudar o mundo, têm boas ideias, não aceitam o mercado como ele está. Mas quais as consequências disso a longo prazo? Quais as consequências positivas e negativas desse momento que a gente vive? Excelente pergunta. É uma excelente pergunta. É preciso pensar um pouquinho, mas... Eu acho que, como tudo na vida, tem algumas consequências bem positivas e outras não tanto. As positivas é que eu acho que mesmo o cara que fracassa nunca mais será o mesmo. Então, ele nunca mais vai conseguir ser um bunda mole. Mesmo que ele fracassou. Às vezes, ele fica meio baqueado e demora um tempo para voltar. Eu conheço algumas pessoas que não voltaram, sabe? Assim, tipo... Porque, diferentemente de um emprego... Vamos fazer uma hipótese. A tua empresa deu errada versus você perdeu o emprego, certo? Você perdeu o emprego, você foi demitido. Pode ser que a empresa está em uma má situação e você fala, bom, os diretores são os incompetentes. Ou pode ser que teu chefe é um imbecil. Mas você sempre tem mil desculpas para dizer, porra, não foi minha culpa. Quando você empreende, é a tua culpa, certo? Então, você gera uma quantidade de gente. Mas eu acho que, ainda assim, o cara deixa de ser um bunda mole e ele tem uma boa chance de tocar a vida dele buscando mais uma coisa que é a realização, de buscar seu sonho. Mesmo que ele acabe em uma corporação, ele vai ser um cara que vai buscar um pouco mais. A gente fez esse Mobile Futures, que é esse programa para a Mondelez, que é a antiga Craft, né? Que é a dona da Biz, Trident, Halls, tem um monte de marcas aí. E ontem a gente fez um debate ali no Sebrae, com dois caras das marcas e dois startups que foram selecionados. O processo não acabou ainda. Mas os caras deram um exemplo da corporação, eles deram um exemplo, só por estar junto com a startup, de ideias que surgiram, que eles levaram para a empresa, que eles nunca levariam se eles não tivessem ali vendas de startups. Nem deram certo, mas eles levaram. O outro lado, eu tenho medo de que aconteça no Brasil, a gente adora modinhas e ondas, né? Então, seria péssimo. Eu acho que não vai acontecer, mas seria muito péssimo se sobrasse uma imagem que tipo, empreender é uma merda, nunca dá certo, esquece a porra, vai procurar um bom emprego no Banco do Brasil e vai ser feliz, entendeu? Eu acho que não vai rolar, porque eu acho que no meio do caminho, essas exceções que vão surgindo, não só os Marco Gomes, mas toda a cadeia dos caras que foram na raça, que começaram a faturar logo no começo, o povo do Porto Digital, etc, etc, vai dar uma massa de pessoas que as pessoas vão começar a olhar e falar assim, porra, tem o carinho, o Marco Gomes, e tem mais 200 caras, 2 mil caras, que não são tão estrelinhas, que nem fizeram uma história tão incrível, nunca pegaram investidor, mas caminharam aqui que nem o seu John Walker e conseguiram fazer o seu negócio e as pessoas vão falar, porra, acho que pode dar certo, entendeu? Agora, existe uma coisa que é um fato, isso não sei se as pessoas sabem, mas tem uma onda de suicídios em São Francisco. Por quê? Porque uma parcela enorme das pessoas que querem empreender nunca vão aparecer no TechCrunch, nunca vão ter investidor, nunca vão conseguir ser o Zuckerberg. E num país da meritocracia, isso é matador, sabe? Então, vai sobrar uma dose de frustração? Vai. Eu recomendo que o cara aproveite o negócio, ou faça de novo, ou mude a sua vida dentro de uma corporação, etc, para que ele tenha uma dose de realização mais parecida do que empreendendo, mesmo sem ser o dono do negócio, para não ficar frustrado, certo? Tem muita gente fazendo coisas, muitos jovens fazendo produtos paralelos. O cara desiste, voe para uma grande corporação, arruma um emprego, mas toca uma ONG, toca um blog, toca uma coisa à noite em casa. A chance dessas coisas darem certo é muito baixa, porque é execução, é energia, né? Se você coloca um negócio à noite, mas às vezes, no mínimo, no mínimo, no mínimo, dá uma aliviada no tesão do cara, ou na frustração do cara, entendeu? Eu acho que funciona. Respondi? Boa tarde. Boa tarde. Está muito baixo, né? Boa tarde. Está dando para ouvir agora? A minha pergunta é mais ou menos parecida com isso que você já respondeu agora. A pessoa tem uma startup e ela fica, ela está tocando já o projeto e tal, mas ela está nesses noventa e poucos por cento que não conseguiu investimento e talvez não vá conseguir, até porque está no interiorzão do Brasil aí. Qual seria o seu conselho? O que você diria para essa pessoa? Eu acho que o conselho é, tenta estudar, ler, ver, conversar com o máximo possível de empreendedores que deram certo sem esse modelo. O que não vai dizer a maioria, porque se noventa por cento, noventa e nove por cento não vai conseguir, no passado também era igual. Então, se você rodar a tua cidade, ou mesmo São Paulo, procurando por empreendedores, você vai encontrar nove a cada dez que deram certo sem esse jeito de fazer a coisa. E conversa com esse cara, como ele fez. Você vai ver que tem mil jeitos diferentes, mil formatos criativos. Eu vou dar só um exemplo, tá? Que é muito mais comum, nos Estados Unidos tem um nome bonito que chama Corporate Venture. O que é Corporate Venture? Quando a Intel monta um fundo, a telefônica, aqui a Vivo tem isso, que é o Aira e tem fundos, a Aira é aceleradora e ela tem uns fundos, a telefônica, para empresas que tem a ver com o core business dela, certo? Pô, mas aí é a mesma coisa, não é? É, você tem que ir lá no fundo, não sei o que, é, exato. Só que o que tem de empresa no Brasil que faz isso informalmente, é imenso. Então, sei lá, você fabrica um componente eletrônico que vai num trator que é feito lá em Tatuí, no interior de São Paulo. Essa empresa gosta do teu negócio, compra um primeiro lote, testa, vê que você é bom e aí fala assim, agora eu quero dez mil peças. Quer dizer, você quebrou, certo? Você não tem dinheiro para produzir as dez mil peças. Cara, se você tem um bom relacionamento, é muito comum você chegar lá com um jeito e falar, cara, eu não tenho, mas sei lá, me adianta uma grana, vamos fazer um contrato. Não é um presente, mas, pô, é muito comum. Eu já fiz isso na vida, sabe? De ter cliente que fala, puta, é muito bom isso que você faz, não tenho grana. Aí fala, meu, cara, vamos fazer um bem bolado. Eu adianto um pouco, antecipo uma grana. Ele vai pedir umas garantias, é óbvio, certo? Não garantia de empréstimo, mas vai garantir que você não vai fugir, vai fechar a empresa ou não vai entregar, certo? Mas se você cumprir tudo isso, porque acho que a tua ideia é entregar, você arruma um financiador, que não é sócio, que não... Então, é um tipo criativo de corporate venture que acontece todo dia pra caramba no Brasil. Que provavelmente se você chegar para o empreendedor e para a empresa e falar, puxa, você investiu no cara, o cara vai dizer, não, não, a gente não investe em ninguém. Mas, na verdade, ele fez isso. Só que ele não entende que é isso, o cara que recebeu o dinheiro não entende que é isso, porque ele fez um bem bolado brasileiro, que é do jeito que o Brasil está crescendo o empreendedorismo, tá? Eu fiz uma... eu gosto de viajar de carro, eu vim outro dia de São Luís a São Paulo de carro, por meio do Brasil. Meu, é assustador o progresso, né? É assustador, meu. Eu estava, outro dia eu passei nessa viagem, estava meio Maranhão, um pouquinho da Bahia, Goiânia, não sei o quê. Então, é o Brasil, é o sertão, que não tem porra nenhuma, sabe? Cara, às vezes você vê uma cidadezinha que tem estradinha de... uma estrada, a estrada passa no meio, é só rua de terra. Aí você vê aquela concessionária, Fiat, tipo, é quase uma campus party. Meu, eu ficava, quanto custa para construir isso, tipo, 10 milhões? Porra, não é muito mais barato, não é mão de obra escrava. Tipo, até tem, mas, tipo, não é, certo? Talvez o tijolo seja feito ali mesmo, é mais barato, mas, meu, o vidro vem de São Paulo, a esquadria vem de São Paulo, a rede elétrica vem de São Paulo, meu, o cara... De onde surgiu esses 10 milhões para fazer essa concessionária naquela cidadezinha? Não sei, cara. O cara, ele juntou os 10 milhões, então ele tinha um outro negócio que dava muito lucro, sabe? Ou ele investiu, ou ele conseguiu um amigo que tinha um negócio com muito lucro e falou, pô, eu financio a concessionária e vamos fazer um bem bolado, você me dá metade dela. É isso, se chegar para esse cara lá na cidadezinha e falar, você é um investidor ou você é um investido? Você é uma startup? Ele fala, não, 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 não sei nem o que você está falando, cara, tipo, certo? E acontece muito mais do que a gente acha. Mais uma? Temos tempo? Como nós estamos? Uma? Tá. Oi, boa tarde. Eu queria primeiro perguntar qual que é a importância da sociedade e você como mentor, o que você costuma ver em uma sociedade? Quando chega uma empresa para você, você costuma ver o que é mais uma sociedade de amigos, uma sociedade de expertise que se complementam? Como que funciona isso? Quando você diz sociedade dos sócios, né? Eu acho que a sociedade, os sócios, eles têm que ter duas coisas bem diferentes. Tem que ter uma coisa que são os valores que são os mesmos, tá? Tem que ser muito parecido, senão dá muita zica. Então, de que a gente está falando? Vamos lá. Nós estamos aqui, nós dois viramos sócios e a gente tem que discutir se o nosso valor, o nosso objetivo, por exemplo, bem simples, nada do além, coisas simples. O meu objetivo é ficar famoso e o teu objetivo é ficar rico. Ferrou. Não vai dar certo, porque eu vou estar trabalhando pela fama e você vai trabalhando pela grana, certo? Até, óbvio, descendo a coisas de ética e etc., porque se não alinha isso, dá muita zica, dá muita briga. Aí, o outro negócio que é as complementariedades, o ideal é que vocês venham com os mesmos valores, mas com noção, com background, com passado muito diferente. Porque esse negócio de montar um monte de gente que é tudo igual, alinha o valor e todo mundo fez sempre a mesma coisa, é muito esquizofrênico, entendeu? Primeiro porque muito rapidamente vocês estão brigando porque um sempre acha que o outro faz melhor do que o outro. E segundo que você não supriu um monte de carências importantes que a empresa tem. um cara bom de marketing com um cara bom de finanças, você põe dois caras de marketing, meu, as organizações vão ser incríveis e os números vão estar uma merda, certo? Então, mas se você não alinhar valores em primeiro lugar, isso que eu falo, tipo, você pintou uma chance de você ser sócio de alguém, o que eu recomendo como primeiro negócio? Tipo, faz uma conversa num bar, não do business, de quem são vocês, para que vocês estão se juntando, quais são os valores, o que vocês acreditam para ver se tem uma sinergia, ninguém é igual, mas na média vocês acreditam nas mesmas coisas, que é o que eu chamo de valores. Desde coisas bem sutis, como ética, até coisas bem práticas, tipo, montar um negócio para quê? Pessoalmente, para quê? Para ficar rico, para ficar famoso, para se realizar, para ser estilo de vida, né? Porque as respostas vão dar negócios diferentes, o cara que monta uma pousada em trancoso, não é para ficar rico, é para estilo de vida, certo? E realização e vida, tipo, mas se o outro, o sócio quer ficar rico, não vai dar certo, certo? Então, alinha isso, acho que é, e depois, se possível, ser complementares, se não der, vai assim mesmo, o contrário não. Se os valores não alinham, não vai. Se você sentir lá no fundo, cara, esse cara é muito diferente de mim, tem uma cabeça, independente de quem é bom ou ruim, mas é diferente, se você sente isso, não faz. Você está só resolvendo hoje o que você vai ter que resolver daqui a seis meses. Vai dar errado. Se teu feeling, tua intuição diz, cara, a gente pensa diferente, não de coisas factuais, certo? Não de, ah, ele pensa uma estratégia de marketing para lá, eu penso para lá, não. Isso é bom que seja diferente, mas de valores, não se associa com esse cara, entendeu? Se tem aquela pulguinha falando, putz, na hora H não vai dar certo, não faz. Beleza? Valeu, gente. Para quem não perguntou ou ficou tímido no meu tempo, tem meu e-mail ali, eu respondo todo mundo em 24 horas, só não me peçam mentoria de coisas que não sejam da minha área, internet, mundo de aplicativos. Eu faço, mas desde que eu consiga, de fato, agregar alguma coisa a vocês, tá? E boa sorte nessa galera toda que quer empreender, espero encontrar vocês por aí empreendendo e aqui em cima do palco em breve. Valeu, gente. Obrigado.